É isso aí pessoal, canal do Youtube, Kiko Fragoso, canal Kiko Fragoso, continuação aí da nossa gravação, aqui na Dutra, Nova Dutra, Rio de Janeiro, Goiás, fazendo vídeo aqui da estrada, tá muito, muito boa a estrada, parecendo um tapete, encontrei nenhum buraco até agora, o tempo tá bom, a gente vai estar postando aí filmes, não só do tempo das estradas brasileiras, mas também das estradas de outros países, eu viajo muito né pessoal, sempre tô fora do Brasil, eu viajo mais ou menos umas 5, 6 vezes no ano, 3, 4 diferentes países, e já que eu viajo, eu vou estar fazendo esses vídeos aí, interessante pra você conhecer mais, você que nunca saiu do Brasil né, através do meu canal você vai estar conhecendo aí outros países, outras culturas, outros idiomas, outras comidas né, vão estar aí fazendo muito vídeo, muito vídeo, com os nossos internautas, nossos amigos aí do Youtube, e brevemente vamos estar dando aula de inglês e espanhol de graça, você que pretende aprender inglês né, hoje em dia o mercado de trabalho exige muito no ser humano né, então, a gente vai estar aí fazendo mais na frente um pouquinho, colocando aí disponível aula de inglês e espanhol no meu canal, vai ficando por aí pessoal, daqui a pouco tem mais, aqui, Kiko Fragoso, obrigado!